É, é assim, eu sempre fui na minha carreira e na minha vida pessoal também, assim, de objetivos curtos, porque acho que quando você mira muito longe, você perde ali o foco, não é fácil, entendeu? Claro, você tem que ter ali uns caminhos, uns direcionamentos, mas os objetivos têm que ser curtos, porque ali te dá motivação para trabalhar, para continuar a batalha. Então, assim, não é uma coisa que está na minha cabeça agora, meu objetivo agora é terminar, fazer com que a seleção fique matematicamente classificada para a Copa do Mundo, fazer com que a Juventus possa voltar, ajudar a voltar num caminho de vitórias e alcançar os primeiros times do campeonato. Mas, assim, se em algum momento eu achar que isso é, que voltar para o Brasil seja uma opção, acho que, assim, eu nem consigo, nem consigo pensar, assim, em jogar em outra equipe. Acho que o Santos é prioridade, assim, tudo, número um, assim, claro que também um acaso o América estaria também nesse pote, né, muito bacana ver o que o trabalho que tem sido feito agora lá no América Mineiro. Eu, particularmente, sou muito, sou próximo do Salum, que é o presidente e acompanho de perto, acho muito legal. Então, assim, o Santos e o América Mineiro seriam os dois clubes que estariam ali como prioridade. Inclusive, eu acho que os gols mais bonitos, assim, que eu tenho na minha carreira são de pé esquerdo, até mesmo, quanto o Serra Portem, na própria Libertadores, foi um gol que... E era um gol fundamental naquele momento. É, foi um gol além da importância, assim, foi muito, muito bonito, assim, um gol muito legal. Mas eu sempre tive muita confiança, assim, no meu pé esquerdo, porque a gente, eu como lateral direito, né, ou às vezes como meia direita, quer dizer, os atletas sempre fechavam o meu lado direito, então me dava oportunidade de bater com o pé esquerdo. Então, eu sempre treinei muito isso, finalização, todo esse tipo de coisa. E naquele jogo ali, eu tinha tentado já duas vezes, com força, e não tinha pegado bem na bola. E o Ney sempre falava, pô, quando você puxar pra dentro, às vezes tira, às vezes não bate com força. E naquela ali, eu cheguei no limite pra dar-lhe a pancada, e eu, no último minuto, eu, tum, eu só coloquei. E eu, naquele dia, até falei pra ele, falei, te escutei dessa vez, e deu certo. Mas eu achei muito bacana, porque eu acho que são jogadores, né, todos esses que você citou, e algum que possa ter pedido, são jogadores que já tem uma bagagem incrível na seleção brasileira, de títulos, de Champions League, de disputa de torneios incríveis. Então, isso aporta muita qualidade, muita experiência, muita coisa legal pro futebol brasileiro, né, que eu acho que já vive um momento de um nível muito alto, assim, no campeonato brasileiro, apesar de ser uma coisa que não é, que a organização poderia ser melhor, valorizar, né, os jogadores, as equipes. Bom, aí entramos no número de jogos, calendário, treinador pra lá. Gramado. É, tudo aquilo que é de gramado, logístico, tudo aquilo que é sempre debatido, né, pra entrar nesse projeto. Mas eu acho que pode, que é um movimento que pode aumentar ainda o potencial do campeonato brasileiro em si, né, que é o que a gente tá falando, porque o futebol brasileiro é uma coisa muito ampla, mas o campeonato brasileiro é um campeonato que ele tem um poder muito grande, assim, e segundo aquilo que eu penso, não é totalmente aproveitado. Mas a vinda desses jogadores traz muito holofote, né, muita visibilidade e, além disso, qualidade e experiência, que eu acho que são coisas que tem muito a aportar pro campeonato brasileiro. Por exemplo, o que o Hulk tá fazendo no Atlético Mineiro agora é uma coisa que ele fez em todas as equipes que ele passou, e talvez até melhor, porque ele era mais jovem, mais potente, mais rápido, né, sempre foi, é natural. Então, assim, o Hulk, por exemplo, era um jogador que não era conhecido da maneira que ele deveria ser reconhecido no Brasil, né, então foi pelo Porto, no Zenit, na China. Tudo que ele tá fazendo agora, a diferença que ele faz agora, o estrago que ele tem feito agora, positivamente, ele fez em todas as equipes, então também é um movimento legal e interessante pro brasileiro poder conhecer verdadeiramente os jogadores, né, porque nós, muitas vezes, saímos muito cedo, eu falo por mim, eu, aquela torcida do Santos, que é daquela época, se lembra muito de mim, da minha história ali no Santos e tal, América Mineiro, mas a partir de então, quer dizer, já tem 10 anos que eu tô na Europa, então, natural que não conheça bem a história do atleta, o potencial dele jogando cada semana ou cada três dias, sabe, aquilo que ele pode fazer. Então, muito engraçado isso, muito interessante, né, porque daí dá oportunidade dos torcedores, da própria imprensa esportiva, né, de todo mundo que acompanha o futebol, conhecer verdadeiramente os jogadores, aquilo que ele é capaz de fazer jogando cada semana, entendeu? Se você me perguntar qual que é a solução ou qual que é a saída, eu não sei, assim, não é uma coisa que eu nunca parei pra pensar em alternativas, mas eu, sabe, uma coisa que eu gosto de falar sempre do campeonato brasileiro ou do futebol brasileiro, que eu gosto de falar muito lá fora, quando eu tenho algum debate sobre futebol, é falar, cara, se eu fosse um diretor de um clube europeu, assim, alguma coisa, um clube que não tivesse, né, não fosse dos top, assim, meu irmão, eu ia vir aqui pro Brasil, eu ia vasculhar série C, série D, e, sabe, o que tem de jogador, de qualidade, é uma coisa incrível, sabe? Então, isso é uma coisa que eu falo com muito orgulho pro pessoal lá fora, eu falo, meu irmão, lá tem muito cara bom de bola, muito cara bom de bola. Eu, se não me engano, por exemplo, um exemplo, assim, longe disso, é o, se não me engano, o lateral esquerdo do xerife, eu acho, não sei se eu tô falando... Cristiano, Cristiano. Eu acho que ele era do Volta Redonda, se não me engano. Exatamente. Uma coisa que eu escutei. Então, você imagina, o cara, ele, pô, não sei, eu vi ele fazendo alguns jogos ali, uma qualidade de cruzamento incrível, uma coisa... Ele deu umas assistências bizarras na Champions, já deu umas três, acho. Mas eu quero o Volta Redonda, sem desmerecer o Volta Redonda, porque, sabe, é um clube tradicional e tal, mas não é um clube que, nem sei qual divisão joga do futebol brasileiro hoje, entendeu? Mas é um clube que, certamente, se for lá, tem cara de qualidade, Série C, Série D, clube que tá sem divisão hoje em dia, meu irmão, tem cara de qualidade. Então, assim, eu acho que se buscar maneiras de potencializar isso, sabe? Fazer com que esses talentos não fiquem escondidos, que se emerjam aí, que apareçam assim, porque isso só fortalece o nosso futebol.